Diz que aguenta a bebida Cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando De outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Ai, ai do céu Toma vergonha, Marília Ninguém falou que era eu, viu? Eu acho que era você, se não era eu, então era uma raíza O que que aconteceu, gente? Qual é essa história aí? Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas, perna, bambiou Ainda não lembrou, vou te falar Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som Pra varia, cê queimou a largada Tentou até ligar pro ex da sua sorte Eu não deixei, já tava tudo rodando Rodando, pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Amiga, cê tava bebaça Maria Mendonça Não era eu Te vejo em contato Foi Ari Maraíza